Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos! Os cartões Santander, qual deles é o melhor cartão? Santander Centurion, Santander Unlimited, Santander Advantage, Santander Decolar, Santander Smiles Qual deles é o melhor cartão do banco Santander? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo no mês de outubro outubro rosa o mês da conscientização pra que você mulher vai ao exame que você tem que fazer pra verificar se tem nenhum problema de saúde com você aí junto ao mês de outubro rosa nosso canal apoia essa causa pessoal maravilha toque, toque, toque hein qual desses cartões aqui na mesa é o melhor cartão do Santander Centurion Advantage Unlimited Decolar Smiles qual deles é o melhor cartão do Santander nos dias de hoje vamos uma comparação rápida e entender qual desses cartões é o melhor do Santander versão 2024 vamos lá então vamos começar primeiro pelo Decolar como vocês sabem o passaporte Decolar é o cartão Visa Infinity da Decolar onde tem a maior força junto às versões do cartão Gold Platinum Infinity Decolar dentre esses cartões Decolar o Infinity é o melhor cartão do passaporte sua anuidade é R$1.150 em 4 parcelas nada mais nada menos que R$287,50 você pode solicitar até 5 cartões adicionais Decolar Visa Infinity no primeiro ano de graça já no segundo ano os cartões adicionais terão 50% de desconto na anuidade quando você contrata o cartão você ganha aí de pontos bônus 20 mil pontos para o programa Passaporte Decolar mais top do passaporte ali do programa Decolar a pontuação a cada 1 dólar 3 pontos para você poder usar dentro do programa Passaporte Decolar caso você compre com o cartão dentro do site Decolar ou em moeda estrangeira ganha mais 1 ponto se tornando 4 pontos por dólar você pode dobrar a pontuação do cartão pagando 3% também na fatura do cartão Santander e o cartão ele vem com 2 acessos a salas do Dragon Pass eu falei para vocês aqui os principais benefícios do Decolar tá certo? bem vamos para o Smiles Visa Infinity o cartão Smiles Visa Infinity pontua até 5,5 pontos por dólar para cliente do clube Smiles anuidade nada mais nada menos que R$ 1.360 em 4 parcelas 4 parcelas de R$ 340 o cartão te dá até 5 cartões adicionais grátis no primeiro ano no segundo ano paga 50% da anuidade ao adquirir o cartão pagar as 4 anuidades você vai ganhar 20 mil pontos de bônus 20 mil pontos bônus Smiles quando você terminar de pagar as 4 anuidades cada anuidade que você paga ganha 5 mil pontos bônus a pontuação 5,5 pontos em todas as compras que você fizer desde que seja cliente do clube Smiles e se usar o cartão no site da Gol para comprar passagens aéreas pontua então 6 pontos por cada dólar gasto se você usar o cartão dentro do site da Gol vai pontuar 6,5 a cada dólar gasto se tornando aí a maior pontuação do país em cartão de crédito para comprar passagens aéreas as milhas do cartão Gol Smiles nunca expiram e o cartão te dá acesso a um acesso por ano ao Dragon Pass Visa Airport Company mas o cartão sobressai dando acesso ilimitado às salas da Gol no aeroporto de Barulhos Terminal 2 para alas internacionais e nacionais já no Rio de Janeiro para ala nacional e internacional ilimitado com um convidado sempre que você estiver voando com a Gol tem acessos ilimitados a primeira bagagem é gratuita voando com a Gol também sempre que voar com a Gol a primeira bagagem é grátis estes são alguns dos principais benefícios que o cartão Gol Smiles tem já o cartão America Airlines Mastercard Black do Santander você tem anuidade nada mais nada menos que 12 parcelas de R$ 136 o total de R$ 1632 12 parcelas de R$ 136 o cartão te dá 5 cartões gratuitos adicionais e também você tem aí acessos a 4 acessos por ano junto às salas do Lounge aqui o Mastercard Airport e também as salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Barulhos totalmente gratuito o cartão não permite você usar nenhuma salas Admirals Club da America Airlines a pontuação do cartão 2 pontos por dólar gasto no dia a dia você pode dobrar a pontuação pagando 4% a mais na fatura com o cartão aí você dobra a pontuação do cartão com a America Airlines 4% olha que loucura para você isentar essa anuidade você pode isentar com 50% apenas se você for correntista do banco tiver 150 mil investido você paga apenas metade desta anuidade falei os 3 cartões aí em parceria Decolar Smiles e a America Airlines Santander agora vamos para o cartão Santander Unlimited o cartão Santander Unlimited você tem aí a versão Black Infinity do cartão onde você pode fazer a dupla oferta né pagar apenas uma anuidade e ter os dois cartões 2 mil reais a anuidade de cada cartão caso você não tenha a dupla oferta seria 4 mil reais para ter os dois cartões ou 2 mil reais com a dupla oferta dos cartões Santander Unlimited o cartão Infinity dá acesso ilimitado às salas do Dragon Pass para o titular para os 7 cartões adicionais e também o titular pode levar 8 convidados por ano já os adicionais não tem acessos para convidados o cartão Visa Infinity pontua 2.6 por dólar gasto os pontos nunca expiram e caso você compre fora do Brasil no exterior ele pontua 3 pontos por dólar gasto o cartão tem aí a sua jogada estratégica de bater a promoção do bateu ganhou que pode dobrar a pontuação do cartão também já o cartão Mastercard Black ele tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 ele pontua 2.6 por dólar gasto nacional e 3 pontos internacional acessos ilimitados às salas do lounge aqui para o titular para o titular para os 7 cartões adicionais e 8 convidados por ano para o titular do cartão os adicionais não tem mais acesso para convidados junto ao cartão além disso anuidade é 2 mil reais e também tem como isentar a anuidade do Black ou do Infinity caso você tenha a dupla oferta isenta dessa forma gastando 30 mil reais por mês por fatura no Black você isenta a anuidade do cartão ou seja tem como isentar a anuidade através dos gastos para solicitar o cartão Santander Olimiter a sua renda mínima de 30 mil reais ou investimentos a partir de 1 milhão de reais ou seja este é o Santander Olimiter já o cartão Centurion do Santander é o cartão preto do America Express ele é feito de metal o cartão luxuoso um dos maiores do mundo está também aqui no Brasil com o Santander a pontuação dele é bem diferente das jogadas estratégicas que nós usamos hoje no dia a dia ele tem uma conversão de pontos por gastos que pode chegar até no máximo 1 milhão de pontos esfera quando você contrata o cartão Santander Centurion você ganha 300 mil pontos esfera bônus e os pontos podem ser transferidos para os parceiros do Membership Rewards dos Estados Unidos aqui no Brasil pelo America Express do Santander um exemplo Marriott Bonvoy Hilton entre outros parceiros de transferências estratégicas a anuidade do cartão é 10 mil reais em 12 parcelas e não existe a possibilidade de isenção por gastos ou investimentos ou seja quem pedir esse cartão tem que pagar na idade o cartão de acesso é limitado às salas do Priority Pass para o titular para os adicionais e 8 convidados ilimitados por visita junto às salas do Priority Pass além disso o cliente voando com a Delta apresentando o cartão também tem acesso às salas Delta voando com a Delta com este cartão além das salas ilimitadas Centurion exclusividade Centurion bem dentre esses cartões não tenha dúvida que o Centurion é o melhor cartão do Santander depois dele vem o Santander o Limited depois vem o cartão America Airlines e depois vem o Smiles e por fim vem o Decolar bem qual desses cartões você teria? qual deles você tem? e você teria coragem de pagar 10 mil de anuidade no Centurion mais 2 mil reais no Limited seriam 12 mais 1.632 no America Airlines você teria coragem de pagar 13 mil reais de anuidade para ter esses cartões? comenta aqui embaixo do vídeo está aí para vocês com exclusividade os melhores cartões do Santander aqui no Brasil pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraçar então Bruno Santos um grande abraço Maria Cristina um grande abraço Rodrigues Rodrigues um grande abraço e Fernando Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço e aí